Bom, hoje nós conhecemos o nosso adversário das oitavas de final da Copa do Brasil. E, cara, por uma coincidência do destino, olha aí o confronto das oitavas, é o mesmo que nos eliminou no passado do Atlético Paranaense, perdemos nos pênaltis para eles, os jogos tiveram dois empates aqui e lá. Paulinha, e aí? Chegou a hora da vingança, tudo nosso, nada deles. Como é que você avalia esse... O Flamengo pegou um dos adversários mais fortes. São Paulo pegou ali a Fortaleza, o Botafogo, o Cuiabá, a Grêmio e a Juventude. O que você achou aí do Atlético Paranaense como adversário das oitavas de final da Copa do Brasil? Ah, gostinho de revanche é sempre bom, como eu queria a revanche do Independente Del Valle. E eu sempre venho falando aqui que eu não queria escolher competição. Todo resenha que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que a Copa do Brasil foi a única coisa que a gente não ganhou no ano passado. E é um título que eu quero muito ganhar hoje, não só pela questão financeira, porque é uma ajuda absurda, mas também por ter sido o único título que a gente não ganhou no ano passado. E eu fiquei com isso. Eu sou rancorosa nesse sentido, eu quero ganhar tudo. Então, a hora da revanche chegou. Só tem uma coisa para dizer. Vem tranquilo, Atlético. Vem tranquilo que o Flamengo é seleção, filho. As coisas, graças a Deus, a Zika foi embora. Entendeu? As coisas estão retomando seus eixos. O universo voltou a conspirar a nosso favor. Então, time que quer ser campeão, não escolhe adversário. Se não fosse jogar agora, jogava depois. Então, é isso. A gente já elimina o mais forte agora, depois fica mais tranquilo. Vem tranquilo, Atlético. Vem tranquilo que eu estou de boa aqui. O Vicente Fila falou, o Domi vai vingar todas as derrotas do JJ. O que você achou, Zogli? Gostou aí da gente pegar logo uma equipe forte? Cara, não tenho... Eu não estou preocupado com o Atlético Paranaense esse ano, não. Acho que o time caiu demais, né? Você desmontou quase todo também, né? Desmontou quase todo. Não é o time do ano passado. O fato deles jogarem, tudo bem, na grama sintética, mas sem torcida faz muita diferença. A Arena da Baixada é um estádio que põe pressão no adversário. Então, eles perdem esse turno fóbico. Jogar no Maracanã também, mas enfim. É sempre... O Flamengo tem um histórico de sofrer no Paraná. Então, é difícil ganhar lá. Eu acho que esse ano vai ser menos difícil por todos esses fatores. E só aqui. Os últimos cinco jogos do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. O time está em 11º com 14 pontos. Perdeu para o Vasco. Depois, empatou com o Botafogo. Sente o nível. Perdeu para o Vasco. Empatou com o Botafogo. Aí, ganhou do Curitiba. É um clássico. Aí, clássico é clássico. Aquele negócio, parará, parará. Pode ganhar. Mas foi de 1 a 0. Depois, perdeu para o São Paulo. Que, para mim, é um time caótico. Quantos desses foram? Quais desses foram em casa, Zog? Você está vendo aí? Para o Vasco foi fora. Calma aí. Para o Vasco foi fora. Botafogo foi em casa. Empatou com o Botafogo em casa. Ganhou do Curitiba em casa. Perdeu para o São Paulo fora. E, no último jogo, ganhou do Bahia em casa. Bahia é um dos piores times do comparado para mim. Mas, pô, empatou o Botafogo em casa, né? Então... Cara, pegando adversários fracos, quando consegue ganhar de 1 a 0 ou empata, sabe? É um time que, pô... Vamos lá, né, cara? Não é nenhuma... Pô, é um time que, se passar pelo Flamengo, é uma zebraça. Então, não consigo ver a gente sofrendo com esse time, não. Acho que a gente passa e passa bem. O Diego Rodrigues perguntou se teve sorteio de mando. O primeiro jogo é lá. E o jogo de volta é aqui no Maracanã, tá? Deixa eu dar só uma lida aqui no pessoal. O Guilherme falou, como a Paula trouxe muito bem aqui, o Zog também, né? O Atlético desmontou, mas eles não são fracos. Mas acredito que vamos passar. A gente já viu na Supercopa do Brasil a diferença absurda que ficou, porque eles desmontaram a equipe toda. José de Silva Lima falou, a Copa do Brasil é nossa, assim espero. O Paulo Roberto, foot trader, né? Tem que pegar qualquer um, tem um time pra encarar qualquer um, é isso. O Guilherme, o Guilherme traz um... Ah, o Paulo Roberto, rapidinho, queria mandar um abraço especial. Ele me mandou esses dias mensagem lá no Instagram, falando que acompanha a gente sempre aqui. E agora reconheci o arroba. Então, obrigado pela audiência mais uma vez. Um abraço aí pro Paulo Roberto. Jimmy Léo Boy, lembrando aqui que o Santos tem uma dívida aí pra pagar até o Atlético Nacional até dia 6 do 10, se não pagar até de 6 pontos. Mas, amigo, vai ser... Se o pessoal fizesse mesmo aí com força, né? Colocasse... Se isso fosse fiscalizado, meu amigo, terminava o campeonato Flamengo campeão, Palmeiras vice e só os dois disputando. Não vai cobrar ninguém. Não engano, todo mundo atrasa aqui, cara. Então, eu vou ler aqui os estudos de confronto das oitavas. Santos e Ceará, Grêmio e Juventude, Botafogo e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Goianiense e Internacional, o Bragantino e Palmeiras, Corinthians e América Mineiro. Então, esses aí são os confrontos das oitavas e final da Copa do Brasil. Eu acho que dá para o meu ganhar tranquilo.